Aqui é o seguinte, o rio começou a encher, tem que subir. Ele solta a água lá na barragem e o rio começa a encher de uma vez. Aqui se o cara não for piloto, o cara não for piloto aqui não sobe não, é perigoso. E aí Paulo, tudo bom Paulo? E aí Miranda! Aê! Olha o tamanho daquele brilho pra caralho bicho! Cachorra boba! É aquela que você estava batendo lá! E aí Miranda, prepara o trem! Estou preparando aqui! Puta que pariu rapaz! Puta que pariu! A equipamento pesado é foda! Tá vindo Paulo? Tá! Pequeninha! Tá bom! Ah não, faz nada né? Foi? Vamos tirar ela depois né? Solta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pra lá lá porra sem pequena tá ferrado! Capa não! O! Pequena porra nenhuma! Boa! Tama é aquela! Boa! Já jogou? Boa! Porra boa! Essa tá bem ferrada! Tá! A accountability soltante! Aê, ó Aê, Paulo É, não tirei a foto? Segura aí, o celular Segura aí Tirar a foto? Tirar a foto aqui Carregou aí? Tomando aqui Segura 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 o peixe, Paulo Tá frouxa? A fricção tá frouxa? Ah, tá Tá boa, tá boa Ó, cachorro aqui briga mesmo Recolher, recolher Feche bom, Paulo É, é bom É cachorro sim, pô Ó, a linhazinha Vara chega em borca, hein Não tem pressa pra tirar não, Paulo Não tem pressa Não tem pressa, isso, deixa Pode ser um jaú, viu Ó, briga boa, hein Rapaz, é uma cachorra É uma cachorra grande Grande É uma cachorra grande Vinha na minha, ó É uma cachorra boa É uma cachorra boa Pegou de lado, por isso que ela tá pedrada Ah, tá Certo Certo Ó Caralho Ih, me arrancar trabalho, né Aê Ó, lá, pô, essa é boa Eu vou de lado, ó Ué, onde é que pegou, bicho? Caramba De lado, nossa Abra essa boca, rapaz Tá com tétimo Aê Aê, ó Olha o tamanho da bruta Ah, essa aqui agora eu vou tirar uma foto, Paulo Ó, bichinha, boa Dourada, filho Você vai tirar, pra ver Dourada, ó Ó, boa Olha lá, ó Mais grande Boa 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 Essa é boa Ó, cachorrinha briga, viu Ó, cachorra aí bonita, aí, ó Aê, garotinha Vamos passar agora aí pra lá Toma Aê Aê Ih Tem uma pra embarcar aqui Pera aí, Paulo Vai cansando essa aí Cansa essa aí Ó, outro aí, ó Fica, pega esse aí com alicate Traz ela aqui, Paulo Esse alicate aqui não é bom, não Ô, caralho Pera aí, vai atrás dela aqui que eu tiro Não, 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 não Tem que levar pra subir o barco aí Eu vou enfiar, eu vou pegar ela pra alicate Mas o Passaguai já tinha pego se tivesse liberado o Passaguai Com os dois, ué, mas como é que eu libero? Eu vou pegar o Passaguai Pega os dois, hein Ah, não, não dá, não Não dá, não, pô Vai não, pô Calma aí Aê Aê Aê, puta Aê, o tamanho Tá boa Segura aí, Paulo Eu vou tirar foto Ô, bicha bonita Essa aqui merece a foto Essa é bonita Aê, Paulo Cachorra bonita, menina Eita, Paulo Aê, moleque Cachorra A cachorra bonita aí, ó Aê, tira aí, Paulo Com calma, senão Com calma Sem pressa Sem pressa Que ela tava vindo Que a cachorra, menina Não, agora tá tranquilo Agora é que a dieta tá vindo Tô zazmar demais Agora é Agora pode até sair, mas rebentar Aê, a cachorrona Grande, ó Bonita Opa Não, mas agora vai Da próxima vez Ajuda aí, irmão Calma Aê Primeiro do dia Graça Reco Tchau Obrigado.